Fala aí pinguins, beleza? Procurando um monitor legal e não muito caro para dar aquele upgrade aí no seu setup, na sua jogatina? Então vem comigo para conferir esse monitor aqui da Target. Eu gosto muito de jogar games competitivos, especialmente Valorant e Overwatch. E se tem um tipo de jogo onde altas taxas de FPS e um monitor com alta responsividade pode fazer a diferença, é nesse tipo de jogo justamente. E a Pichal mandou esse monitor gamer aqui para a gente conferir. Então, como forma de agradecimento, o link para você conhecer ele lá na loja da Pichal está aqui na descrição, beleza? Esse monitor aqui tem 24 polegadas e meia de tamanho, com resolução Full HD 1920x1080, ou seja, ele não é enorme, mas ele tem um tamanho legal para você jogar, especialmente em relação à resolução dele. Ele é bem leve também, e apesar de vir com um pezinho ali de suporte para você poder colocar em cima da sua mesa, se você tiver suportes com padrão VESA, como esses que eu tenho aqui, ele encaixa direitinho. E foi assim que eu coloquei aqui na minha casa, inclusive. O ponto de principal destaque dele, sem dúvida, é a incrível taxa de atualização de 165 Hz. Isso pode fazer bastante diferença nos games, mas eu explico melhor daqui a pouco. Ele tem uma conexão DisplayPort, é essa que você vai querer usar para ter os 165 Hz, inclusive, além de ter também um HDMI, o que é interessante para o caso de você querer fazer um setup diferente, mas nesse caso você consegue no máximo 120 Hz, pelo que eu percebi. Ele tem alto-falantes também, além de ter saídas ali para fone de ouvido, se você preferir conectar diretamente nele, claro. O preço dele varia um pouco, dependendo das promoções que você pegar, mas na Fichal mesmo, eu já veria que custa menos de R$ 1.000, o que é um ótimo preço para um monitor de 165 Hz. Aliás, o que esses 165 Hz significam exatamente? Bom, essa é a medida que diz para a gente a taxa de atualização do monitor, ou seja, quantas vezes por segundo os frames conseguem ser desenhados na tela. Monitores comuns têm 60 Hz, geralmente já são bons o suficiente para você ver vídeos, assistir filmes e, francamente, até para jogar alguns games que são mais focados ali em cinemática ou em estratégia, com menos movimentos, ou até mesmo para trabalhar. Sua planilha do Google Sheets não precisa de mais Hz do que isso. Geralmente, os 60 Hz são bons o suficiente porque o conteúdo que você acessa tem uma taxa de FPS menor ou igual a isso, 60 FPS. Esse vídeo que você está assistindo agora tem 30 FPS. Alguns conteúdos que a gente já publicou podem ter 60 FPS. E é bem comum que filmes e séries sejam feitos em 24 FPS. E dizem que é mais ou menos esse o mínimo de frames por segundo que um vídeo precisa ter para os nossos olhos terem a ilusão de movimento. É por esse motivo também que 60 FPS é o valor tido como bom para a performance de games porque isso vai fazer com que monitores de 60 Hz e TVs de 60 Hz funcionem na melhor condição possível. Eles conseguem atualizar 60 quadros por segundo, que é exatamente o valor que o jogo rodando a 60 FPS consegue entregar. Por esse mesmo motivo, que rodar um game a 120 FPS, apesar de ser perceptível a diferença na fluidez da coisa, ainda assim é menos eficiente se o monitor ainda for 60 Hz. Já que dessa forma o monitor não tem a capacidade física de colocar na tela todos os quadros que foram gerados. E acho que você já está entendendo onde eu vou chegar. Se 120 Hz é bacana, 165 Hz é ainda melhor. Mas claro, você precisa que o seu jogo rode de forma minimamente estável a pelo menos 165 Hz para poder tirar proveito desse tipo de coisa. Felizmente, jogos competitivos como Valorant, CSGO, League of Legends e Overwatch costumam ser relativamente leves, justamente na tentativa de maximizar o FPS mesmo em hardwares um pouco mais fracos. Observe essas demonstrações aqui. A primeira linha está rodando a 165 frames, a segunda a 83, que é a metade. Mas já é mais do que os 60 tradicionais de muitos monitores por aí. E depois nós temos cortado pela metade mais uma vez. Mesmo que a gente esteja demonstrando em um vídeo aqui no YouTube que por si só tem o seu próprio frame rate, acho que dá para você perceber a diferença na nitidez de movimento, especialmente. Observe agora esse outro teste. O fundo e a primeira bola estão rodando a 120 quadros por segundo, que é o máximo que esse teste suporta. A segunda bola está a 60 quadros por segundo e a terceira a 30. Mais uma vez, é perceptível a diferença, né? Agora, veja o que acontece se a gente mudar o monitor de 165 Hz para 60 Hz. Impressionante, né? Tem coisas que você só realmente percebe e vai sentir falta se realmente testar e se habitual usar na prática. E um monitor com alta taxa de refresh rate é uma dessas coisas. As próprias janelas dos programas do desktop parecem ficar com uma fluidez maior no monitor assim. É bem interessante. É uma mudança de paradigma tão grande quanto mudar para 4K. 4K com a taxa alta de refresh rate deve ser simplesmente incrível. Mas como isso pode te ajudar nos games, exatamente? O melhor exemplo que eu consigo pensar é naqueles momentos onde, em uma fração de segundo, você acerta o headshot ou leva o headshot. Você já deve ter passado por isso se você joga esse tipo de jogo. Com uma taxa de quadros alta aí no seu game e uma taxa de atualização mais alta aí no seu monitor, é possível que você consiga ver o movimento do seu adversário alguns milissegundos antes. E é por esse motivo que em campeonatos de esportes geralmente os monitores são padronizados, enquanto os mouse, os teclados e até os mousepads os atletas podem trazer o que eles preferirem, os que eles mais gostarem. Uma porque levar o monitor debaixo do braço deve ser um pouco complicado, de fato, e a outra porque ter monitores diferentes, com taxas de atualizações diferentes, talvez, poderia dar uma vantagem injusta em cenários competitivos assim. E monitores gamers de altíssimo nível têm até taxas de atualização maiores, tipo 240 Hz, por exemplo. Claro que pra isso dar certo, você precisaria de um computador que conseguisse rodar o game sempre acima dos 240 quadros pra fazer proveito dos 240 Hz, senão acaba não fazendo tanto sentido. Ao contrário do que muita gente pensa, não chega a ser exatamente pay-to-in, mas certamente ajuda. Eu senti uma boa diferença com esse novo monitor, e olha que o meu monitor antigo já era 75 Hz, que era um pouco acima aí dos monitores mais comuns, eu já achava bacana. Claro que o monitor não serve apenas pra jogar, e esse monitor da Target pode ser muito bacana pra consumir conteúdo também. Ele tem um menu ali com vários ajustes finos que você pode fazer, além de modos de uso diferentes, direcionados aí a sua atividade, games de FPS, games RTS, consumo de mídia, jogos antigos, e até navegação na internet. Apesar disso, eu não achei as cores dele tão boas assim quanto outros monitores que eu tenho aqui, que de fato são mais caros também, mas são os que eu usaria pra trabalhar com design, edição de vídeo, correção de cor, esse tipo de coisa, como o Samsung 4K que eu já mostrei aqui no canal, inclusive, link aqui na descrição. Mas, sinceramente, pelo valor dele, especialmente se você estiver mirando em um monitor bom pra games, mas que é ok também pra outras atividades, essa é uma escolha bem interessante. E pros gamers de plantão, se você tiver um bom equipamento, somado habilidade e treino, não tem quem te segure, né? Quintal dá uma olhada então nesse mouse gamer aqui do lado, pra completar esse seu setup. Ele custa menos de 100 reais e pode ser o periférico custo-benefício que você estava esperando pra completar aí o seu setup gamer. Confere aí.